Fala aí pessoal, Dracoaltoz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, tamo aqui no Aerotrux Simulator 2 hoje, mapa EAA. Tamo aqui no meu primeiro ônibus aí, que eu vim de comprar ele aqui. O ônibus da princesa aí, bem bonitão, bem estiloso. Tamo aqui indo pra Iratifa, tô no 50km aí, filmar esse finalzinho de viagem aqui. Ele é um Scania, o motor já é um Scania, porém, tudo isso. Ué, aconteceu aqui que vai parar. O barulho dele que é meio esquisito, esses motores, meio meio zoado, moleque. Ó. Nossa, onde o cara foi atravassar? Opa, o cara foi atravassar e eu também. Chegando, passando por Palmeira. Vou riscar o atravassar. Ah, não vai, agora o carrinho do Lomba. Mas vamos lá. Quase, vou atrapassar as mãos cedidas, hein? Aqui é uma rodoviariazinha. Aqui é uma rodoviariazinha. Aqui é uma rodoviariazinha. É legal, bem volado, mapa. Vamos lá, na faixa pontina mesmo. Vamos lá. Atenção, serra! Fiquei com os freios isso ai. Mas tamo leve ai, 3... Acho que 3 toneladas. 3... 3 mil kg. Bem tipo o ônibus. Nossa relação de marcha... Bem diferente. Entre o ônibus e o caminhão bem... Bem esquisitona. Essa rola bonita aqui ó. Olha lá. Bem bonito mesmo. Bem detalhado. Usando o freio motor de pouquinho. Um pouquinho. Bem bonito mesmo. Vamos atrapassar mais pouquinho. Não façam isso ai. Daí eu saindo da serra agora. Chegamos já em Irati. Mandando de boi ae. Bem vindo a Irati. Que que é isso aqui será? Um parque será? Que que é esse negócio ai? Esse cara tava parado aqui, é um gileio É aqui a rodoviariazinha, ah não, agora que tem rodoviaria aqui o bagulho Agora vou entrar aqui, tem um ônibus leão lá dentro Esse DJ é tão funky, cara